Vamos lá, senhora? Essa sessão de música que eu tenho certeza que muita gente vai gostar Imagina-se assim, olha Como anjo A ilíそんな nc Nof könnte mais Entrou Masquerade Trabalha A ilí Que tu te leves Que tu te leves Que tu te leves Tu te leves Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.